Como é que tá o volume aí? Tá de boa? Dá aquela baixadinha. E aí, galera! Beleza pura! Seja bem-vindo para mais um vídeo do Luiz Raider. Ó, cenário novo, tá chique, hein? Esse cenário aqui foi desenvolvido pelo designer Tiesco Shingrid, que é um cara sensacional. Ele que desenvolveu todas as estruturas, todos os elementos. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E aproveita, se inscreve aí no canal, que este canal não é mais monetizado, não funciona mais pro YouTube. O YouTube não manda mais pra ninguém, então manda você! Compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo, se inscreve, fala pra galera se inscrever. Mas mesmo assim, temos que falar de segurança aqui. Estamos num local seguro, ambiente controlado, óculos de proteção e vamos falar de Airsoft. Qual Airsoft que nós vamos falar? Vocês viram aí na tumb? É o Bentley das Airsofts. Porque vocês já viram a Ferrari das Airsofts, só que esse é mais exclusivo, mais da hora, mais top of the tops do mundo. Não é, tipo, de uma série, nem de um país, nem nada. É do mundo inteiro, galera. SRS-A1 da Silverback. Dá uma olhada nisso aqui. Esta daqui é a Sniper mais cobiçada do mundo do Airsoft, tá? Ela é Bullpup, o sistema dela. Então, dá uma olhada nisso que vocês vão ver aí. O cano começa aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, maior que meu braço até aqui é cano. Cano de precisão 601. Tudo, tudo do mais top que existe da terra e quase de fibra de carbono. Este aqui é de alumínio mesmo, normal, porque esta aqui é a SRS normal, que vende na loja, custa na faixa de 6, 7 mil reais. E é uma das armas mais tops do mercado pra... Não, não é uma das mais tops. É a mais top. Tem mais top que essa? Não, ainda não fizeram. Quando fizer, eu faço o vídeo aqui pra vocês. Pra vocês poderem ter a mais top do universo. Galera, eu vou colocar uma lunetinha nela aqui, pra vocês verem a cara da Sniper, como é que fica. Se liga. Com a mágica da edição, vocês viram aqui, ó. Lunetinha colocada, pronta para, em condição... Tá ao contrário, luneta? Aí sim, hein? Eu falei, tia, se for a luneta rapidinho. Olha lá. Galera, sai da frente da arma. Olha isso. Olha lá. Fica mais longe o cara. Vamos inverter a luneta e voltamos depois dos comerciais. Só um minuto. E com a mágica da edição de novo, invertemos a luneta. Olha isso aqui montado. Que louco que fica. Dá uma olhada aqui, ó. Todos os detalhes pra vocês. Esta daqui é a SRS Silverback. Tá? Essa luneta aqui, pra vocês terem uma ideia, é da Vector Optics. Mais tops do universo. É uma Sniper de mola, tá galera? Então, a ação dela é aqui. É só puxar pra trás, ó. Você puxou pra trás, fez o clique, empurrou, destravou, tá pronta pra dar o disparo. Eu vou dar um disparo aqui, mas nunca deem disparos sem bolinha, tá? Essa aqui tá sem bolinha. E vai ser o único disparo que eu vou dar com ela, só pra vocês escutarem o barulho. Vocês ouviram o barulhinho? Faz pux. Então, quando você se esconde no mato, com uma Airsoft que tem essa aqui, nunca vão te ouvir, porque ela faz um barulhinho assim, ó. E nada mais. Com bolinha, o barulho é mais abafado ainda, porque não vai ter nada pra bater ali no fundo. A única coisa que eu não gostei dessa Sniper aqui, é essa ação do ferrolho ser muito curta do ombro pra cá. Então, ela é difícil de armar, pronto, para. Se você estiver aqui, nessa situação que eu tô aqui, ó. Pronto, para. Deu um disparo, tum. Precisa manter aqui e fazer essa ação aqui, o meu curso do braço, ó. Vocês vão ver que é difícil de fazer isso, ó. Tá vendo? A força que eu tive que fazer pra voltar e travar. Se fosse um pouquinho mais pra frente aqui, era mais fácil de puxar tanto assim quanto assim. Como ela chega quase aqui perto do seu ombro, é difícil de fazer o clique. Não é a coisa mais ergonômica do mundo. Mas, se você tiver tempo, lógico, deu um disparo, tum, você joga ela pro outro ombro e faz a ação, é um segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a bolinha pra tirar o carregador. É só apertar aqui ou aqui, ela é ambidestra, beleza? Eu vou apertar aqui o botãozinho, ó, o carregador cai. Olha a qualidade, que absurda! Deixa eu só terminar de mostrar aqui pra vocês a ergonomia, tá? Carregador vai aqui, ó, e ele encaixa assim, nossa senhora. Pra tirar ele, você apertou aqui, ele já cai na sua mão facinho. Pra trocar, você encaixou aqui, ele faz um clique que dá até medo de tão top que é esse negócio aqui. A trava dela é essa aqui. Aqui tá no fire. Aqui no safe, tá? Aqui ela não atira, o gatilho fica duro. E aqui no fire. Vai disparar porque ela tá armada, tá bom? Não vou disparar. Ela tem dos dois lados também. Tá aqui o outro lado. É um cano gigante, uma mola pra fazer a ação. Não precisa de bateria, não precisa de nada. Simplesmente você se posicionar, disparar e acertar o seu alvo. E o hop-up dela, dá uma olhada nisso aqui. Vou puxar, dá uma olhada. Galera, olha isso. Ele tem as marcações, tudo certinho. E conforme você vai mexendo, ele faz clac, 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 faz o clique, clique, clique. É numerado. Então você pode, nossa, você pode fazer cada milimetrozinho do hop-up pra ir ajustando isso aqui. E ficar exatamente o tiro na distância que você quer, com a altura que você quer. É perfeito demais. Vamos dar uns disparos com ela. E se você ficar até o final do vídeo, você vai ver uma dessa série especial. Bom galera, agora chegou a hora dos disparos com a SRS A1. Vamos lá. Bolinha. Vou até sacar o carregador de novo aqui pra vocês. O carregador tá colocado. O saque dele é aqui, botãozinho aqui em cima. Apertei o botãozinho, ele sai na minha mão. Vou colocar aqui a bolinha. É imprescindível que você coloque mais de quatro bolinhas, tá? Porque ela precisa de quatro bolinhas pra chegar no hop-up. E quando você tirar o carregador, vai sobrar sempre quatro bolinhas. Iniciada, alimentada e agora, ó. Carregada. Carregada. Vou dar um disparo aqui numa garrafinha só pra vocês verem a pancada. A pancada é essa. Vamos ver os FPS agora. Vou pegar aqui o cronógrafo. Vou carregar aqui de novo. E vamos lá com o FPS. Aí, perfeito. Olha lá. 495 FPS com bolinha de 20. E ela tá perfeita pro game, tá? Porque o FPS de sniper permitido no game é 550 com bolinha de 20, tá? E aí, depois você pode pôr o peso que você quiser. Normalmente, essa aqui a gente usa bolinha de 0.49 pra ter um tiro preciso de 70 a 90 metros. Show? E você que ficou até o final do vídeo, você vai ver isso aqui, galera. Se liga. Chega aqui. Olha isso aqui, galera. Tchan, 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 tchan. Esta daqui é uma das 100 série exclusiva que chama Lightweight. Que é... Ela tem um peso menor do que a outra que vocês acabaram de ver. Dá uma olhada aqui, ó, na caixa. Olha isso. Aqui, ó. Tem um número 61, né? 061 de 100. Ou seja, só tem 100 desta daqui no mundo. Edição de colecionador. Lightweight. Eu vou pegar ela aqui pra vocês verem agora. Olha isso. Ela é muito, muito mais leve que aquela outra, ó. Você pode ver que eu consigo segurar ela tranquilinha. O carregador tem uma cor diferenciada, ó. É muito animal, né? Vou colocar ela aqui. Essa aqui está até com bolinha, ó. Bolinha de 49. Vou colocar aqui dentro. Fez o encaixe. Por que que ela é mais leve? Por que que ela é top of the tops? Porque ela é feita em fibra de carbono de verdade. Aquela lá que vocês viram aqui, o cano, ela tem um adesivo que imita fibra de carbono. Esta daqui, não. Isso aqui é fibra de carbono de verdade. Até aqui dentro. Tudo fibra de carbono. Então, ela é, além de ser exclusiva, só tem 100 no mundo. Vocês viram? Essa aqui é a 061 do universo. O Lukita do Manada, ele fez lá na Arsenal a 060, que é a 60, né? Essa aqui é a 61. Então, eu acho que pro Brasil só vieram essas duas. Eu não conheço ninguém que tem. Se você conhece alguém que tem a 62 ou qualquer outro número, conta pra gente. Deixa aí nos comentários. Essa aqui eu não sei se eu vou conseguir adquirir, porque é do Galeno. É um cara, gente boníssima. Que deixou a gente fazer o review. Olha aqui as inscrições. Dá pra ver aí no vídeo? Talvez, tomara que dê, né? Mas acho que é isso aí. O gatilho dela, vocês conseguem ver aí que ele é vazado aqui pra dar mais leveza ainda no gatilho. O sistema todo dela é diferenciado pra ficar top of the tops. E dá pra colocar mais anéis aqui pra isso aqui ficar mais longo. E ela com uma luneta top fica desse jeito aqui. Olha aí. Nossa Senhora, que da hora. Essa arma existe na vida real, tá? Ela é sensacional. A Silverback fez essa série aqui com a qualidade melhor do mundo. Eles falaram, vamos fazer um negócio bom? Vamos. Fizeram isso aqui e ficou isso. Agora com bolinha de 20. 0,20. Coloquei uma aqui. Vamos fazer a ação aqui. E vamos ver o FPS. 550 FPS com 0,20. Estamos com bolinha aqui de 0,49. Tá? Então é uma bolinha pesadíssima. Eu vou dar um disparo aqui pra gente ver o FPS. 1, 2 e... 213 FPS com bolinha de 0,49. Então a hora que eu tirar o carregador, vocês vão ver que vai cair bolinha, ó. Ó, olha a bolinha caindo aqui, ó. Ó, 4 bolinhas, tá vendo? Ó, certinho 4. Vou colocar aqui, ó. Precisa pra alimentar esse carregador aqui. Agora, olha isso. O carregador vazio nessa aqui, vocês vão dar uma coisa, ó. Vai fazer um clique? A hora que eu tiro, ó. Ele empurra a última bolinha pra lá. Então essa aqui é a altura que eu preciso de número de bolinhas pra ficar parecido com esse. Pra chegar lá em cima. Então são mais ou menos 4 bolinhas, ó. Beleza? Então não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera. Me segue aí no Instagram, tá aí embaixo. Muito obrigado por ter visto o vídeo. E bons tiros pra vocês.